Bora amor, bora, 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 já tá na hora de ir embora. Ai, eu comi tanto pudim, chega, fiquei mola. Ah, você não comeu só pudim, você comeu com pudim, comeu muqueca, comeu vatapá, comeu mocotó. É amor, me leve nos braços. Não, não, acho que um peso desse, ó, meu braço, bora, bora. Um peso desse, ó, meu braço, bora, bora, bora. Não, mas isso aqui não é peso, isso aqui é cacuinho, gostoso, bora. Ai, então, olha amor, me leve nos braços, bora, 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 eu sei que você comeu muito. Então, agora, tá todo mundo comentando, aí sua mulher é uma loba, sua mulher come muito, sua mulher, não sei o que. Foi que você comeu a comida da faixa toda. Tem que ter a ver loba com quem gosta de comer. Você fica me envergonhando na frente dos meus amigos. Meu filho, que envergonhado, vergonhamos até roubar e não poder levar. Eu comi, como, e se deixar eu como de novo, porque eu sou isso. Eu gosto de comer, todo mundo já sabe disso e sempre falam, ah, cacau. Não, mas você comeu demais, hoje você bateu o recorde. Oxi. Eita, amor. O que é, já saí do do barriga. Também, tudo que você comeu. Sabe o que é, a sua energia. Ai, eita, caramba. E agora? Eu não vou voltar mais pra festa com essa vergonha, não vou passar vergonha. Eita, caramba. Amor, 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 tô fundo frio, amor. Mas eu não vou voltar mais pra festa, senão o povo vai comentar. Aí que o povo vai comentar, mas aí comeu tanto que aí tá se desonerando. Eita. Oxi. O amor já tá aqui na porta do... Então faça aí, aí, faça aí, aí. Eu vou ficar aqui olhando pra ver se vem alguém. Faça aí mesmo. Tá pior que não tem como sair daqui agora, não. Tem que ser aqui mesmo, vai. Tem que ser aqui mesmo. Ai, vai ter que ser agora, vai. Vai, meu carro vai ficar podre. Vai, vai. Vai. Olha aí, vai. Olha aí, olha aí. Eita, caramba, caramba, velho. Será que ele é fodido? Será que ele é fodido? Será que ele é fodido? Oxi. Ah. Ai, chega tu suando. Amor, ferrou. O que foi? Olha, passou a frente. Tem uma câmera bem ali, olha aí. Ai, meu Deus. Eita, vergonha da fé. Tá todo mundo vendo. Ai, meu Deus. E a bosta. Se você tá com calor, pode até dançar sem nada. Se você tá com calor, pode até dançar sem nada.